Acho que estamos agora prontos para avançar para a análise das reações que ocorrem na fase química da fotossíntese. Mas para recordar onde estamos neste grande esquema da fotossíntese, os fotões vieram e excitaram os eletrões na clorofila, nas reações fotoquímicas. E enquanto esses eletrões foram para estados energéticos cada vez mais baixos, vimos isso aqui no último vídeo, enquanto esses eletrões foram para estados energéticos cada vez mais baixos, e tudo isto acontecia aqui na membrana do tilacoide, aqui, podem imaginar, deixem-me fazer numa cor diferente, podem imaginar isso ocorrer aqui mesmo, enquanto passavam para níveis energéticos cada vez mais baixos, duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, a libertação de energia permitia bombear protões através desta membrana. Vocês tinham uma elevada concentração de protões aqui. Posteriormente, retornavam através da ATP sintase e impulsionavam aquele motor para produzir ATP. E depois, o aceitador final de eletrões, ou aceitador de hidrogênios, depende do ponto de vista, era o NADP+. Então, os dois subprodutos, ou os dois subprodutos que vamos continuar a usar na fotossíntese, provenientes das nossas reações luminosas, da fase fotoquímica, eram, escrevi aqui em cima, o ATP e o NADPH. E depois, o subproduto era, precisávamos do eletrão para substituir aquele primeiro eletrão citado, então tirámos-lo da água e também produzimos oxigênio, que é um subproduto desta reação muito valioso. Agora, temos o ATP e este NADPH, estamos prontos para avançar para a fase escura da fotossíntese. Quero sublinhar de novo que, mesmo sendo chamada de fase escura, não significa que esta fase ocorra durante a noite. Esta fase, na realidade, ocorre em simultâneo com a fase fotoquímica. Ocorre enquanto o Sol está alto. A razão pela qual chamamos fase escura, esta fase, é porque ela é independente da luz, não necessita de fotões. Apenas precisa de ATP, NADPH e de óxido de carbono. Bem, vamos lá compreender um pouco melhor o que é que acontece aqui. Deixem-me descer aqui para uma zona limpa, aqui embaixo. Então, já ocorreram as reações da fase fotoquímica, reações da fase fotoquímica e produziram, vimos agora mesmo, produziram algum ATP e também produziram NADPH. E agora, nesta fase, é necessário o dióxido de carbono da atmosfera. E todos estes componentes vão agora entrar na, vou chamá-la, fase das reações não dependentes da luz, porque fase escura pode induzir em erro. Então, reações não dependentes da luz. O mecanismo em si é conhecido por ciclo de Calvin e é o tema deste vídeo. Vai para o ciclo de Calvin e para o exterior sai, para o exterior sairá, podem chamar de P-gal. Falámos dele no primeiro vídeo, ou G3P. Isto é, Gliceraldeído 3-fosfato. Este aqui é o fosfogliceraldeído. Apesar de possuírem nomes diferentes, são exatamente a mesma molécula. Podem imaginar esta molécula como uma cadeia de 3 carbonos com um grupo fosfato. Com um grupo fosfato. E depois, esta molécula pode ser usada para a síntese de outros hidratos de carbono. Se juntarmos duas destas moléculas, ficam com uma molécula de glicose. Podem lembrar-se que na primeira etapa da glicólise, ou na primeira vez que se quebrava a molécula de glicose, as moléculas originadas eram duas moléculas de fosfogliceraldeído. A glicose tem 6 carbonos. Esta tem 3. Vamos agora estudar o ciclo de Calvin com um pouco mais de detalhe. Então, digamos que à saída das reações fotoquímicas, vou escrever aqui, vou manter aquilo ali, à saída das reações fotoquímicas, digamos que temos, comecemos com 6 moléculas de dióxido de carbono. Isto é completamente independente da fase fotoquímica. Vou mostrar-vos porque estou a usar estes números. Não é preciso usar obrigatoriamente estes números, mas digamos que comece com 6 moléculas de CO2. E eu poderia escrever CO2 porque apenas nos interessa o que acontece com o carbono. Podemos escrever. Vocês sabem, como um único carbono tem dois oxigénios ligados a ele. Poderia desenhar, mas não os vou desenhar agora, porque o que realmente quero mostrar é o que é que acontece aos carbonos. Talvez devesse desenhar isto a amarelo. Apenas para mostrar os carbonos. Não estou a mostrar aqui os oxigénios. E o que acontece é o CO2, as 6 moléculas de CO2, essencialmente reagem com, e vou falar já já desta reação, elas reagem com 6 moléculas, e isto pode parecer-vos um pouco estranho, reagem com 6 moléculas de, podem chamá-lo, rubepê. Rubepê é a abreviatura de ribulose bifosfato. Podem ver também descrita como ribulose 1, 5-bifosfato. A razão pela qual é chamada assim é porque é uma molécula com 5 carbonos. Com 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E tem grupos fosfato ligado aos carbonos no carbono 1 e 5. Então é ribulose bifosfato. Ou então, noutras alturas, ribulose 1, é melhor escrever aqui, 1, este é o primeiro carbono, 5-bifosfato. Temos 2 fosfatos. Então é ribulose 1, 5-bifosfato. Apesar do nome sumptuoso, não deixa de ser apenas uma molécula com uma cadeia de 5 carbonos e 2 grupos fosfato. Estas duas reagem juntas, e isto é uma simplificação, estas duas reagem juntas, há muito mais a acontecer aqui, mas quero que percebam o panorama geral, para formarem 12 moléculas. 12 moléculas de PEGAL, de fósforo-gliceraldeído ou gliceraldeído-3-fosfato. PEGAL. Que podem ver como sendo uma molécula tem 3 carbonos e também tem um grupo fosfato. Só para termos a certeza que temos as contas bem feitas, vamos ver o que acontece. Temos aqui 12 destes. Então, 12 vezes 3, temos 36 carbonos. Começamos com 36 carbonos? Bem, temos 6 vezes 5 carbonos, são 30, mais outros 6 daqui. Sim, temos 36 carbonos. Eles reagem entre si para originar este PEGAL. Agora, estes, estes, as ligações ou os eletrões nesta molécula estão num estado energético mais elevado do que os eletrões desta molécula. Logo, para que ocorra uma reação, precisamos fornecer energia. A reação não acontece de forma espontânea. E a energia para esta reação, a energia, se usarmos os números 6 e 6 aqui, a energia para esta reação virá de 12 ATP. 12 ATP. Poderão imaginar 2 ATP por cada molécula de dióxido de carbono e cada molécula de ribulose bifosfato. E 12 NADH. Desculpem, e 12 NADPH. Não vos quer confundir. É muito semelhante ao NADH, mas não vos quer confundir com o que acontece na respiração. E depois, estes saem como 12 ADP. AADP, mais 12 grupos fosfato e depois terão mais 12 NADP+. E a razão pela qual isto é uma fonte de energia é porque os eletrões presentes no NADPH, ou melhor, o hidrogênio mais o eletrão no NADPH, estão num nível energético mais elevado. Ao passar para um nível energético inferior, liberta alguma energia que possibilita o avanço da reação. Como é óbvio, os ATP, quando perdem o seu grupo fosfato, aqueles eletrões estão num nível energético alto e passam um nível energético baixo e libertam energia para impulsionar a reação, para alimentar a reação. Então, depois, temos estas 12 moléculas de Pegal. Agora, a razão pela qual é conhecido por ciclo de Calvin, como podem imaginar, já estudámos o ciclo de Krebs, é um ciclo porque há a reutilização de substâncias. A razão pela qual é conhecido como ciclo de Calvin é porque reutilizamos a maior parte das moléculas de Pegal. Então, das 12 moléculas de Pegal, vamos reutilizar 10 delas. Vamos reutilizar 10 delas para, deixem-me fazer desta forma, vamos ter, então, 10 Pegal, 10 Fosfogliceral da índio, 10 Pegal vão ser utilizadas, reutilizadas, para formar, de novo, ribulose bifosfato. E as contas estão certas porque temos 10 moléculas com 3 carbonos, isso são, no total, 30 carbonos. E temos 6 moléculas com 5 carbonos, 6 vezes 5, 30 carbonos. Mas, uma vez mais, isto vai necessitar de energia. Vai precisar da energia de 6 ATP. Então, essencialmente, vão ter 6 ATP, que vão perder os seus grupos de fosfato. Os eletrões passam para níveis energéticos inferiores e libertam a energia necessária às reações. E vão ter 6 ADP mais 6 grupos de fosfato que são libertados. Então, podem ver, é um ciclo. Mas, a questão é, bem, usei todas aquelas, o que posso tirar disso? Bem, eu usei apenas 10 moléculas de Pegal das 12 disponíveis. Então, tenho 2 moléculas de Pegal que sobraram. Tenho 2 moléculas de Pegal que sobraram. E a razão pela qual eu usei 6 e 6 e obtenho 12 aqui e obtenho 2 aqui. E a razão pela qual tenho 2 aqui é porque 2 moléculas de Pegal podem ser usadas para produzir uma molécula de glicose. Para produzir uma molécula de glicose. Que é uma molécula com 6, 6 carbonos. A sua fórmula é, já vimos antes, C6H12O6. Mas é importante lembrar que não é necessariamente obrigatório ser a glicose. Poderão ser sintetizados hidrocarbonetos de cadeia longa e até amidos. Qualquer coisa que pessoa um esqueleto de carbono. Então é isto. Isto é a fase escura. Fomos capazes de usar os subprodutos da fase fotoquímica, os ATP e o NADPH, há ali mais algum ATP e usámos para fixar carbonos. Isto é conhecido por fixação do carbono. Quando removem o carbono da sua forma gasosa e o colocam numa estrutura sólida, isso é designado por fixação do carbono. Através deste ciclo de Calvin, fomos capazes de fixar o carbono e a energia vem destas moléculas geradas na fase fotoquímica. E como é óbvio, é um ciclo porque geramos estas moléculas de pigal, algumas das quais podem ser usadas para produzir glicose ou outros hidratos de carbono, enquanto a maior parte continua para ser reciclada em ribulose bifosfato. E uma vez mais, estas moléculas reagirão com dióxido de carbono e o ciclo acontecerá vezes sem fim. Ora bem, dissemos que isto não acontece no vácuo. Na realidade, se querem conhecer o local exato onde ocorrem estes processos, isto está tudo a acontecer no estroma, no fluido dentro dos cloroplastos mas fora dos tilocoides. Então, é no estroma que acontece este conjunto de reações independentes da luz. E não está só a acontecer com a ATP e na ATP-H. Há na realidade uma enzima ou uma proteína com um tamanho considerável que facilita estas reações. Promove a ligação do dióxido de carbono a certos pontos e a ribulose bifosfato e a ATP que reagem em certos pontos para que essencialmente levem a reação conjunta destes dois tipos. E esta enzima algumas vezes é chamada rubisco. Já vos explico a origem do nome rubisco. Então, isto é rubisco. É melhor colocar aqui algumas maiúsculas. Ribulose bifosfato rub rubisco carboxilase oxigenase. E o aspecto desta proteína é este. É uma grande molécula proteica. É uma grande enzima onde podem imaginar que tem a vossa ribulose bifosfato a ligar-se a um determinado local. Tem o vosso dióxido de carbono a ligar-se a outro local. Sinceramente, não sei quais são esses locais de ligação. O ATP liga-se num outro local, reage, e se faz com que esta coisa sofra uma torção e roda em determinadas direções para que a ribulose bifosfato reaja com o dióxido de carbono. O NADPH poderá estar a reagir noutros locais e é isto que facilita todo este ciclo de Calvin. E podem, disse-vos aqui atrás, que esta rub-P, isto é a abreviatura de ribulose 1,5 bifosfato, esta rubisco é a abreviatura de ribulose 1,5 bifosfato carboxilase oxigenase, não vou escrever tudo aqui, podem pesquisar, mas estava a dizer-vos, estava a dizer-vos, eu, é uma enzima que facilita a reação entre o carbono e a ribulose 1,5 bifosfato. Mas agora acabamos, acabamos com a fotossíntese. Iniciamos com fotões e água que conduziam à formação de ATP e NADPH, porque tínhamos aqueles eletrões excitados, tínhamos toda a quimioosmose que possibilitava aquela, permitia a produção de ATP por parte da ATP sintase. O NADPH era o aceitador final de eletrões. Estas moléculas eram usadas como combustível no ciclo de Calvin durante as reações da fase escura, que tem um mau nome, devia ser chamada reações da fase não dependente da luz, porque as reações não necessitam de luz. Então, pegam no vosso combustível da fase fotoquímica com algum dióxido de carbono e podem juntá-los usando a vossa, eu gosto deste nome, enzima rubisco no ciclo de Calvin. E acabam com o vosso fosfogliceraldeído, que também pode ser chamado gliceraldeído 3-fosfato, que depois pode ser usado para gerar glicose, que pode ser usada por todos nós como alimento e servirá de combustível para os nossos corpos, como aprendemos na respiração celular. E depois, será convertida em ATP quando for necessário. E aí Obrigado.